Música Pera aí que a repórter quer filmar Vai, faz um desejo Faz um desejo Faz um não Faz um monte Você tem muito neto E tem muitos amigos Isso Só pra tu Quem será Quem será que ela vai casar Vai depender Vai depender Se a Creuza vai deixar Olha a glicose Olha a glicose Olha a glicose Tirando a velinha O moranguinho do nordeste O moranguinho do nordeste Nossa, achei o meu aqui O moranguinho O moranguinho do nordeste Põe Cadê o negócio de Narguilê? Narguilê Acabou, velho? Porque é Narguilê Um gigantesco O moranguinho